Olá pessoal, sou Spencer, hoje é 16 de agosto de 2023, Innova Plus News está no ar, trazendo postagens disponibilizadas na internet sobre a Embrapi e o MCTI, no período de 11 a 15 de agosto. Mas antes de se errar, faça sua inscrição no canal Innova Plus, rápido e grátis. Já fez isso? Ótimo! Agora passe para o segundo passo. Aperte sininho de notificações para não perder as dúvidas. E que se gostar dos vídeos que assistir, curta-os e compartilhe-os em suas redes sociais. Sua participação é muito importante e também você pode nos ajudar a atingir logo logo a casa de 300 inscritos e em breve o de mil. Conto com você! Vamos agora para o resumo das postagens de hoje. Caderno Embrapi. 11 de agosto. O USP terá a primeira estação de hidrogênio de etanol do mundo, disponibilizado no portal Site Inovação Tecnológica. Também 14 de agosto de 2023, Nível Siviani, do DCC, vence-prêmio de Ciência e Tecnologia, disponibilizado no portal da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. 15 de agosto de 2023, Caminhos Ágeis para Inovação no Setor de Prototipagem de Dispositivos Médicos, disponibilizado no portal da Embrapi. Caderno MCTI. 14 de agosto de 2023, Delegação de Maranhão, apresenta forma inovadora de fazer medicina do Roman Health Care Campus, disponibilizado no portal do MCTI. 15 de agosto de 2023, Centro de Estudos e Pesquisas Energéticas do Nordeste é tema de conversa com o FPE, disponibilizado no portal da MCTI. E ainda 15 de agosto de 2023, Univali, cedia treinamento ofertado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, disponibilizado no blog do Prisco. Vamos agora dar uma olhadinha em cada uma das postagens com o maior detalhe. Site Inovação Tecnológica. O USP terá a primeira estação de hidrogênio de etanol do mundo. A USP terá sua primeira estação de hidrogênio à base de etanol do mundo, com previsão de produzir 4,5 kg de hidrogênio por hora, até julho de 2024. O posto será utilizado para abastecimento de 3 ônibus a etanol, que serão enviados pela Universidade de São Paulo, USP. O projeto visa avaliar o funcionamento dos reformadores e instalar uma fábrica que produzirá 45,5 kg de hidrogênio por hora. A tecnologia reduzirá as emissões de carbono e aumentará o ganho econômico ao converter etanol em hidrogênio por meio de reformas instaladas nos postos de abastecimento em todo o país. A estação custará entre 6 e 8 dólares, cerca de metade do preço de outras tecnologias. O projeto faz parte de um projeto maior do ECGI, financiado pela FAPESP e pela Shell, localizado na Escola Pauli da USP. O objetivo é demonstrar que o etanol pode ser uma alternativa mais limpa às energias renováveis, utilizando a logística da indústria existente e auxiliando na descarbonização das indústrias baseadas em combustíveis fósseis. O UFMG. Nívio Zivane vence prêmio de Ciência e Tecnologia. O professor Nívio Zivane do Departamento de Ciência e Computação, DCC, recebeu o prêmio CBMM de Ciência e Tecnologia na categoria Tecnologia. O prêmio reconhece profissionais que contribuíram significativamente para o cenário científico e tecnológico brasileiro. O vencedor de cada categoria recebe 500 mil reais. Zivane, professor de Ciência da Computação, de 51 anos. Também é membro da Academia Brasileira de Ciências e da Ordem Nacional do Mérito Científico. Foi cofundador de cinco empresas de Tecnologia da Informação e membro do Conselho de Administração da CUMMI e Inteligência Artificial da unidade DCC Embrapi e da Falcone Participações. Ele também é coautor de mais de 200 artigos científicos em algoritmos, recuperação de informações e inteligência artificial. Embrapi, caminhos ágeis para inovação e prototipagem de dispositivos médicos. Um evento conjunto entre a Empresa Brasileira de Pesquisa em Inovação Industrial, Embrapi, e a Associação Brasileira de Distribuidores Médicos, a ABIMO, reunirá indústria e institutos de pesquisa para apresentar modelos que promovam inovação no setor de produtos de prototipagem de dispositivos médicos. A prototipagem é crucial para a validação de novos produtos e soluções tecnológicas e desempenha um papel significativo na indústria de saúde. O evento será realizado no dia 24 de agosto na Fiesp, em São Paulo, com representantes da Embrapi orientando as empresas sobre o modelo de fomento à inovação da Embrapi e informações detalhadas sobre o acesso a recursos e apoio técnico dos centros de pesquisa credenciados. O evento também contará com empresas que já assinaram contratos e discutirá suas experiências. A prototipagem envolve a apresentação de uma versão de um serviço ou produto para atrastar sua viabilidade, promovendo melhorias na qualidade e eficiência dos serviços de saúde. A prototipagem também pode fornecer soluções personalizadas, melhorar o planejamento e execução de procedimentos médicos, que aumentar a precisão e eficiência de novas tecnologias. Caderno MCTI O portal do MCTI Delegação Israelense apresenta a forma inovadora de fazer medicina do Ramban Health Care Campus. O Ramban Health Care Campus de Israel, em Haifa, está implementando uma abordagem de medicina inovadora, criando um ecossistema que preenche a lacuna entre a indústria, o Hospital e a Academia. O projeto apresentado pelo Centro Médico contou com a presença do Embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar Zolenschein, professor doutor em Nobel de Química 2004, Aaron Cieschanover, e do CEO da Ramban Health Care Campus, professor Michael Halbert O Instituto oferece instalações de pesquisa tânico nacional em parcerias com o Instituto de Tecnologia Tecnion Israel, Universidade de Haifa e expansão da tecnologia médica. O CEO da Ramban Health Care Campus enfatizou a importância da colaboração com engenheiros e inventores para fornecer melhores cuidados médicos e desenvolver tratamentos futuros. O comitê do MCTI também destacou o trabalho realizado pelo INCOR, com foco em cirurgias remotas com uso da tecnologia 5G e potencial do aumento de parcerias. Mais uma vez, MCTI, Centro de Estudos e Pesquisas Energéticas do Nordeste, é tema de conversa com o UFPE. Na Universidade Federal de Pernambuco, o UFPE está buscando apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, para a criação do Centro de Estudos e Pesquisas Energéticas do Nordeste, o CEPENDEM, que terá como foco a pesquisa em energia limpa. O projeto foi discutido durante a reunião entre a ministra Luciana Santos e o reitor da UFPE, Alfredo Bombs. Santos confirmou que os recursos para a estrutura do CEPENDEM poderão ser obtidos por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. O Plano Anual de Investimentos, pai do FNDCT, prevê a aplicação de R$ 1,5 bilhão em recursos não reembolsáveis para dez programas de startups inovadores em 2023. O Centro atuará em áreas como eficiência energética, energia solar, etanol, biomassa, rotações tecnológicas de hidrogênio e energia óbvia. O objetivo da UFPE é estabelecer uma rede em toda a região nordeste, envolvendo grupos, universidades, instituições, setores público e privado na busca de soluções tecnológicas para a transição energética do país. Logo do Prisco. O Univale cedia treinamento ofertado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A Univale de Itajaí está oferecendo treinamentos para 80 profissionais brasileiros que atuam em diversos órgãos federais, incluindo portos, aeroportos e pontos de passagem de fronteira. A capacitação que ocorrerá no campus da Universidade do Vale de Itajaí terá como foco a identificação de bens sensíveis, a capacitação oferecida pela Comissão Internacional de Exportação de Bens Sensíveis, a sigla CIBIS com C, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI. O treinamento será realizado em áreas como porto, aeroporto e pontos de passagem de fronteira. O treinamento também envolverá representantes da Polícia Federal, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturales Renovados do IBAMA, do Ministério da Defesa, da Polícia Federal e do Governo Brasileiro. O treinamento ensinará os participantes a reconhecer equipamentos, materiais ou tecnologias sensíveis e como realizar inspeções físicas desses materiais. Os participantes também ganharão conhecimento prático sobre as características desses materiais, como tipo, aparência e peso. O treinamento é adicionado aos agentes da Alfândega e demais profissionais brasileiros que atuam no controle de entrada e armazenagem de materiais em portos, aeroportos e postos de fronteira. A capacitação para inserir a órgãos como o Ministério da Agricultura, peço que absorção, MAPA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ainda a Polícia Federal da Federal. Essas foram as postagens de hoje do seu informativo Nova Plus News, Embrap e MCT. Mais uma vez, ainda não fez? Inscreva-se no canal em Nova Plus e também aperte o sininho de notificações para não perder as novidades. E mais, se puder, siga-nos em nossas outras redes sociais, LinkedIn, Instagram, Twitter e TikTok. Mais uma vez, meu muito obrigado. Até a próxima edição de Nova Plus News, Embrap e MCT. Paz e saúde para todos.